Muito prazer em revê-la, você está unida, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. E eu que ainda falo de flores, reclamo seu nome, mesmo meu dedo me trai, diz que o seu telefone, é minha cara, eu mudei minha cara. Mas por dentro eu não mudo, o sentimento não para, a doença não estará, seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você, daquele maldito momento até hoje só você, eu sei que o paro de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez, é meu. Sei, não devia dizer e disse, perdoa, bem que eu queria encontrar e sorrir com uma boa. Mas convenhamos que a vida nos faz tão pequenos, nos preparamos pra muito e choramos por menos. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo, o sentimento não para, a doença não estará. Seu amor ainda é tudo, tudo, daquele momento até hoje esperei você, daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o paro de não ter você sou eu, e esse medo terrível de amar outra vez, é meu. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, essa noite dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu no meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, atirou em meus braços e deixou-me com emoção. E matando a paixão recolhida com um delírio de felicidade, em soluços você me dizia, amor, que saudade. De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida com um delírio de felicidade, em soluços você me dizia, amor, que saudade. De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Amor, como é triste acordar e não te ver. Pegue-me, aqueça em seu corpo o amor. Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos do espelho da paixão Não vá, como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sonho, me acorde por favor Eu só quero seu amor No meu coração, meu amor é mais de uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você, você e eu e ninguém mais Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais de uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Não vá Você tem que me escutar Por Deus Me deu uma chance a mais Já vá você Amor, amor Eu não quero ver Você partir E aquela porta se fechar Eu só quero seu amor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais de uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Eu não preciso Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no teu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de canção Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no teu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de canção Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu telefone Guardado no teu coração Guardado no teu coração Guardado no teu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de canção Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhando Seu amor, meu amor, fica lá deixando em mim Tá no meu coração, na luz do ar, olhando Me entregando, dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não estou legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você, mais uns duzentos anos E vem aqui a menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu e minha alma te chamar Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não estou legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você, mais uns duzentos anos Vem aqui a menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu e minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Não chore por ele Não chore por ele Não chore por ele Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por ele Pense em mim, chore por mim Não, 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 não liga pra ele Você é feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Pra ele, não chore por ele, pra ele, não chore por ele, pra ele, não chore por ele. Eu não vou negar que eu sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Eu não vou negar que sem você tudo é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar. Eu não vou negar que você é meu doce mel, meu pedacinho do céu, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra poder viver. Sou um ser apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro seco no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar que eu sou louco por você. Estou maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra poder viver. Sou um ser apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que veio como um tiro seco no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Que derrubou a base forte da minha paixão. 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 Obrigado.